É, vamos lá, Bolsonaro, somos contra qualquer ato de violência. Joga. Eu tenho a ver com esse episódio de Farniguaçu. Nada. O senhor está preocupado com esse tipo de situação nas eleições, presidente? Olha, nós somos contra qualquer ato de violência. Eu já sofri um disso na pele. Agora a gente espera que não aconteça, obviamente. Está polarizado a questão. Agora o histórico de violência é do meu lado. É do lado de lá. Se querem me criminalizar o tempo todo, é o tempo todo. Tentando bater na mesma tecla, como se eu fosse o responsável por ódio no Brasil. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só falta daqui a pouco ter briga de torcida, que é me culpar também, dado o time que eu torço. Eu não apoio, não estou do lado de ninguém que, pela violência, faz política. Só isso. Olha, o Ebert, eu ia pular um vídeo aqui, ele disse, não, ele quer ver o ProArmas. Joga outro vídeo que o presidente. Ebert não deixou eu pular o vídeo. Joga o vídeo. Aqui tem um pessoal ProArmas. Tem um pessoal ProArmas. Eu entendo que a arma é liberdade, é segurança e é a garantia de uma nação também. O maior exército do mundo é o americano, que são seus CACs também, né? Aqui nós estamos chegando a 700 mil CACs. Em três anos e meio dobramos um CAC no Brasil. Isso é uma questão. Outra questão que eu sempre falo, o que está em jogo no Brasil? Está em jogo é o futuro de vocês. E todo mundo tem que estar junto. Não é uma pessoa que vai mudar o destino do Brasil. Mandurinha não faz verão, mas verão começa com mandurinha. Vocês viram o que aconteceu ontem, né? Uma briga de duas pessoas lá em Foda Iguaçu. Bolsonarista, não sei o que lá. Agora, ninguém fala que o Adélio é filhado a Pissol, né? É, exato. Mas também o filho de Zé de Seu, o Zeca de Seu, ele disse que o grande responsável aí, ele cobra a responsabilidade de Bolsonaro por morte no Paraná. Tá aí, joga aí o vídeo. Pessoal, ainda sobre o assassinato do guarda municipal Marcelo, da minha querida Foz do Iguaçu. Parem, parem de fazer qualquer tipo de comparação, de equiparação. Não houve troca de tiros. O Marcelo estava comemorando seu aniversário com seus amigos, com a sua família, de forma pacífica, em um local reservado, com o tema do PT e do Lula. Um bolsonarista invadiu a festa, de forma agressiva, insana, inconsequente, como os fascistas fazem. Fez ameaças, foi embora, de forma premeditada, voltou armado e matou, executou o Marcelo, que reagiu em legítima defesa. Também alvejou o assassino. Essa é a verdade, nós precisamos repercutir ela e condenar ela. E Bolsonaro é o grande responsável por isso, porque está estimulando o ódio no nosso país desde a campanha de 2018. Não vão nos parar, não vão nos amedrontar, mas o Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral tem que tomar providências mais duras contra Bolsonaro e contra os seus, que fazem atitudes insanas como essa. Eu coloquei para dar equilíbrio às falas. Enoque, Bolsonaro, na verdade, ele se manifestou no Twitter e no dia de hoje atendeu à imprensa. Foi lá coisa que não faz muito, não. Foi lá, atendeu à imprensa e de manhã, ali no cercadinho com os apoiadores dele, ele falou sobre o ProArmas, a armar. E também aí, o filho do Zé de Seu, também vai culpa, que a culpa da morte é de Bolsonaro. Eu queria que você desse sua opinião nessas falas que alimentam isso que nós estamos vendo. Todas as duas falas. É com você. Recentemente, houve um crime bárbaro em Pimenta Bueno. As duas pessoas envolvidas, eu conheço e conheço o pai do rapaz que matou a moça. E saiu no jornal, filho de pastor comete assassinato. E eu vi o vídeo do pai. Ele falou assim, eu não criei meu filho para isso. E ele, tudo chocado com aquilo. Mas a mídia, muitas vezes, quer enaltecer alguém. Ou seja, o culpado não é o cara que fez errado, o culpado é o pai que criou ele. Olha, gente, gente, se tem que culpar alguém, culpa quem foi lá e fez o crime. A questão é que essa polarização que o PT continua fazendo é para criar o quê? Para criar mais divisão e mais ódio. Gente, é insano isso. Eu pego um cara que comete um crime lá na caixa prega e falo que, porque ele é do PT, é o Lula que é responsável. Porque ele é do PSOL. Cara, não é responsável cada um. Nós estamos num país, foi falado aqui, democrático, todos nós somos o quê? Responsáveis pelos nossos atos e pronto. Só que no Brasil, se sobe a gasolina é culpa do PT, tanto é que o PT não queria nem que baixasse a gasolina, não queria nem que aumentasse o apoio para as pessoas. Espera aí, é uma polarização assim, se é o bem, eu sou contra, porque foi o outro que deu a ideia. Gente, ou nós acabamos com isso no país ou nós vamos continuar com o país de terceiro mundo sendo um dos países mais ricos do mundo. Nós somos um país riquíssimo de pessoas inteligentes, de riquezas naturais imensas. Só que a polarização divide a nação, divide os interesses, é o seguinte, mesmo que seja boa, eu não faço. Então, acho o seguinte, não concordo com muita coisa que o Bolsonaro fala, mas o Zé disse, eu podia pedir para o pai dele devolver o dinheiro que eles roubaram nosso, que aí ajudaria melhor.